Bom dia, pavio. Bom dia, João. Bom dia, pavio. Bom dia, pavio. Bom dia. Descobri que temos uma taxa de média de 2,4 a cada gibido cebolinha. Bolinha, um dia um dos seus planos infalíveis vai dar certo. Confio em você. Sisko Pereira Silva, 7 anos. Olha, ele tá torcendo pro lado do mal, João. Começa assim. Porque a criança... Começa admirando cebolinha. Depois começa admirando curinha. Aí do nada você tá ofreciando o Jay. Aí do nada você tá mais louco que todos vocês. Cebolinha pede para o franjinho criar um robô gigante pra pegar o Sansão. Estava sabendo 9 anos. Tô pensando mais, cara. Viu? Vai crescendo. Cebolinha adora o seu modo de falar. Letícia Branco... Cebolinha estou aprendendo a ler com seus vestinhos. Luiz Guilherme Saraiva, de 6 anos. Então a gente aprende uma taxa de 2 a cada 4 crianças. Que cara que é o do mal, cara? Cebolinha é do bem, cara. É tipo aqui, ó. Diabo e Super Diabo. Não existe Super Diabo. Eu tenho o Diabo e o Super Diabo. É, o Dudu e o Cebolinha. O primeiro personagem de Turma da Mãe. Eu não sei, mas eu sei que tem uma gostosa no Turma da Mãe. Amiga da Tina. Gostosa. Essa é a Tina. Essa é a Tina. Não, a Tina é outra. Calou a boca, João. Calou a boca. Mentirinhas do Cebolinha. Hoje vamos ver o Shard que não havia Shard muito inteligente. Post mentiroso do PT. Não comente, apenas ignore. O rato do PT está enviando mentira. Clamou dos robôs? Agora aguenta os Transformers. Ô, João. Lembrei de uns memes que eu estava chitindo. Lembra da época do meme? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Na parte final, quer ver? Agora tudo vai mudar. O cara chegou lá. Como é que tu vai ver assim? Minuto tal. Quando o Bolsonaro for eleito. Agora tudo vai mudar. Oi. Ai, olha aqui. Eu estou tocando fralta. Arxando. Voltando morto. Esse é o famoso meme do cachorro? Tarará, 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 tarará. Ih, carai, virei o Sassi. Sassi de Dossi Berna, né? Vamos ver. Ucrânia, OTAN, Rússia. Estados Unidos, cutucando a Rússia. Cutucando a Rússia de novo. Cutucando a Rússia de novo. Cara de cutucar meu. Você não conhece aqueles países humanois? São um boneco que representam o país? A Rússia é um cara bêbado que usa roupa de frio. Estrela, tipo... Aí o Brasil tem que ser uma mulher pelada. E com uma bola de futebol. É, é só pesquisar Brasil Tchani. É, é, isso aí deu um artigo aí. Corruptos. Não se escreva a palavra corrupto sem PT. Temos que proibir a palavra corrupto do idioma. E é corrupto porque tem PT. Mas estão ali? Isso aí é? Acho que era pra ser. Todo mundo quieto. Ah, não. É o Olavo de Carvalho. Está na hora de ir. Eu fui um bom filósofo. O maior que já existiu. Taliz de Milito estaria orgulhoso. Os menestrais irão escrever são canções sobre você. Ah! Nossa, que triste. Pabum, 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 pabum. Pô, explosão. É, mojo de explosão. Explosão, pulão. Pião, pião, pião. Pô, pô, pô. Explosão, explosão, explosão. Foguete, foguete, foguete. Pá, tá, 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 tá. Não vou ler isso. Ô, Pedra Bolsonaro. Vou colocar o Pedra Bolsonaro no meu cachimba. Vou pegar os bagulhos dos Estados Unidos. Vou colocar um chafariz aqui na cidade. Olha como eu fiz mudança. Ninguém sabe o dia da manhã. Da manhã, não. Meu Deus, eu imagino a minha mãe rindo disso. Falou, Gustavo Lima. Crítica a crescimento global. Meu WhatsApp parou. Você voltou a falar. Olha, porque o WhatsApp não deixa as pessoas falarem. Pessoal, você que está agora nesse TikTok ou nesse YouTube, sai agora e vai falar pra sua mãe assim. Mãe, o Coquinha parou. O quê? Paramos. Paramos o quê? Não sei. Você está bem, viu? Você está falando com nada. Gustavo Lima. Eu vou, Gustavo. Só a palavra de Deus pode preencher uma geração vazia. Bíblia tirando likes. Não tem Bíblia online no celular? Vem pra ver 2,99. 2,99, sei lá que Gustavo Lima, taranjo. Vamos ler um versículo da Bíblia. João, olha João. Isto está o amor. É o que em que nós tenhamos amado a Deus. O cara não sabe português básico. É outra escrita na época. Mas em que ele nos amou e enviou seu filho para apropriação dos nossos pecados. Jesus, o cara mais rico. Olha João. Mas olha o Gustavo Lima ali. Tchê, 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 tchê. Tchê, pare. E agora com esse lepo-lepo. Vamos, explique-se. Lembra aquela vez que eu pedi abacate e você não buscou? Então, né, foi isso. Tchê viu um filho de papagaio. Como? Não faz sentido. A biologia não aceita. Fica isso pro gato-elho. Agora tem uma história curiosa aqui no Jornal Regional. Ele é metade gato, metade coelho e está dando o que falar, hein, Thayó? É, a nossa equipe foi até lá pra conhecer o bichinho diferente que ganhou até apelido. Gato-elho. O que tem de diferente, ele tem de ativo. Falei com o Pernelunga, não ir no bordel. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ô, Bolsonaro, mais forte. Ô, Lula. Quando você pensa que está tudo perdido, lembre-se que pode piorar. É assim que nasceu o gato, hein? Se não engano, trocaram o contra-cheque do deputado por um de professor. Ele não resistiu. Você entendeu? Você entendeu? O professor ganha por... Eu acho que, na verdade, a gente deveria pegar todos os salários de professores, de todos os políticos, de todos os compradores de ônibus, de todos os motoristas de ônibus e dar pro Gustavo Lima. O que que será? Agora sim, eu achei que você ia falar, Lima. Nem sempre aquilo que parece encaixar nos faz bem. Ela tá com o espremedor? E laranja. Nem sempre aquilo que parece encaixar nos faz bem. Mas de novo, até uma historinha. Ai, trocaram minha cabeça por uma laranja. Tocaram o espremedor. Agora eu tô andando em motoca. Vrum, vrum, vrum. Tirei o escapamento da morte. Tirando foto no Cristo Redentor. Mas todo mundo é normal, são esses dois de cabeça de laranja. Rápido, alguém faça uma charge. É boa, uma charge criticando o charge. Eu me sinto quando tento alertar as pessoas sobre a real natureza do governo. A batedou. A ver o senhor teoria da conspiração novamente. Na verdade, a família mais rica do mundo controla o mundo. E eles querem destruir o mundo porque... Algum motivo. Viu a propaganda do Dacelo? Pode chamar todo mundo. Quem quiser pode chegar. Tenho tanta coisa boa. Desse homem pra falar. Eu sou o Daciolo Ele é cabo, ele é bombeiro É pastor, é brasileiro Ele luta contra o mal Eu sou o Daciolo Tem coragem, nunca teme Sempre com os melhores memes Pelo Mg Mano, o Daciolo tem meu voto esse ano E vai combater ao sal Candidato diferente Competente e capaz Sempre girando contra o satanás Agora eu me disse uma coisa Quem criou essa música estava fazendo de meme? Ou realmente apoia o Daciolo? Porque não dá pra saber Eu vi um monte só pra jejuar Usando a lanterna do seu celular Detona o ciro O temer e o bolo Arregaça a Globo Os iluminados ele vai derrotar Suponhando Os iluminados realmente existem E eles querem dominar o mundo Sim O Daciolo, presidente do Brasil País do terceiro mundo Sim Vai derrotar os iluminados Uma organização cheia de rico Ah, boa fé Estátua da van Ele quer derrubar Isso eu concordo Derruba a estátua da van Concordo Daciolo tá certo Vai tomando c*** Fazer o c*** Do estado da liberdade Do meu Brasil Oi Tá É só uma estátua É só uma estátua Porque é um símbolo nacional dos Estados Unidos É só uma estátua Com glória a Deus Vai cuidar dessa gente Cabo Daciolo É o meu presidente Tá ganhado meu voto, cara Eu vou votar no Daciolo Tô nem aí, cara Mas o Daciolo é maluco Ah, eu também sou, cara Bolsonaro arregou Em carta elogia Alexandre de Moraes Ele querendo Forrester Quem quer Alexandre de Moraes? Ele parece o professor Javier Ele parece o professor Javier Ele parece o professor Javier A Adi Moraes é um jurista magistrado E ex-político brasileiro Atual ministro do Sobremo Tribunal Federal É professor associado De faculdade de Direito do Largo De São Francisco Onde se graduou Ih, eu não posso falar mal desse cara Né, ele é do STF Contra a PT Uma vez daqui aos finais do tempo Tava na Bíblia Que os cavaleiros de verde e amarelo Vão lutar contra os cavaleiros vermelhos E depois eles vão ser jogados No fogo do inferno Você conhece o anticristo? Ele tem habilidade, Jão Tipo, ele vai lá Prende Jesus Num negócio de vidro E joga a terra em cima Porque Jesus consegue andar sobre a água Daí ele fala bem assim Vamos ver se você consegue andar sobre terra Daí o bagulho de vidro explode Daí ele fala bem assim Entendeu? Porque você é um ótimo É filho de carpinteiro Eu não sei construir nada Igual o Super Neto Ele aparece o anticristo Tá ligado? Aí o anticristo ele é muito poderoso Ele tem um episódio Ele some com o anticristo E finge que ele nunca existiu Porque ele era muito forte Trapper que fala que tem dinheiro e mulher Sertanejo que canta, levou o chifre e passa fome na roda Tá falando que Trapper é pobre e sertanejo é rico Sim Tá bom então Luação toda né Não, Luação toda Todo vídeo então se inscreva para receber mais vídeos como esse Também segue a gente nas redes sociais Instagram e Twitter Site roxo também Porque a gente faz like